Música As primeiras casas da Cidade do Povo serão entregues na próxima quinta-feira. Nesta primeira etapa são quase 400 unidades destinadas a famílias que vivem em áreas de risco. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Estado da Habitação realizou reuniões com as famílias que vão ocupar as 390 casas da primeira etapa da Cidade do Povo. Enquanto as reuniões aconteciam na sede da Secretaria, os trabalhadores davam o retoque final na pintura dos imóveis, que serão entregues nos próximos dias. As casas desta primeira etapa da Cidade do Povo foram doadas de forma gratuita aos moradores. O critério para a escolha foi a ordem de inscrição das famílias que todos os anos sofrem com a enchente do Rio Acre e que já estavam com toda a documentação exigida para ganhar a casa. Rapaz, é a casa do meu sonho, né? Eu estou muito feliz, graças a Deus. O sofrimento não acabou, né? Segundo o secretário da Habitação, além das casas, esta primeira etapa da Cidade do Povo também já vai contar com infraestrutura de educação, saúde, segurança e transporte para os moradores. Está tudo pronto, são 392 unidades habitacionais sendo entregues agora, das 3.300 unidades que são para as famílias que são removidas das áreas de risco da alagação do Rio Acre, que estiveram desabrigadas em 2012, em 2013. Na próxima quinta-feira, dia 22, acontece a solenidade de entrega das primeiras casas aqui da Cidade do Povo. O evento deve contar com a presença de várias autoridades, incluindo dois ministros do governo federal, o das cidades e o da integração nacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho